Bom dia, Samuel! Bom dia, mãe! Tá boa? Bem, e você? Bem, hein? O que você tá fazendo, Samuel? Olha, hoje nós vamos defumar três provolones, uma trança e essa cabacinha aqui, linda, ó! Nossa! Acabei de defumar ela, esperando Paulo, Ani e Davi pra vir comer. Ó! E agora nós vamos defumar estes aqui, ó! Olha que delícia! Uma trança e três provolones. Por quê? Por quê? Porque nós vamos fazer uma noite da massa, não é não, mãe? É verdade! Ó, agora nós vamos colocar fogo na nossa... No nosso... Defumador! Defumador, obrigado! Mas parece ser difícil, hein, você vai botar fogo nisso? Não é nada, mãe! Difícil é achar pó de serragem. Aí o que eu fiz, ó! Peguei uma lata, coloquei um caninho lá dentro, fui colocando a serragem. Aí tem lugar para entrar e sair o fogo. Muito bem! Grátis, mamã! Agora vamos esperar ele acender. Aí ela fica só fumaçando, não pega fogo. É, não pode pegar fogo, né? Porque a gente não quer um queijo... Um churrasco de queijo. Queremos... Provalones defumados. Ó, tá quase pegando. Agora, enquanto isso, nós vamos colocar aqui... Os queijos... Na... No nosso lindo forno de barro. Vou sentar, porque a gente é muito grande, sabe? Então a gente vem... Coloca lá dentro. Lá dentro. Coloca lá no fundo. Depois o quê? O ferrinho? É, aqui. Ah, tá! Saquinho de laranja... Para sustentar. A gente coloca. Agora a trança, tem uma grelha... E eu vou colocar a traça em cima da grelha. Depois eu mostro para vocês como está ficando aqui. Este belo provolone... Pelo barbante. Pelo barbante. Pelo barbante. Ficou assim, ó. Aqui a trança. E aqui os queijos. Provalones. Olha só, o último fogo está apagando. E a fumaça já está saindo do meio. Olha só a fumaça. Vai dar bom. Ó, a fumaça já está saindo do meio da... A gente chama esse treino aqui de Maravalha. Vai ver por cima. Puxa! Tá bom já, viu? Esperar só mais um pouquinho. Vou colocar no forno Bom, o fogo já apagou E agora só tá dando fumaça Agora esse trem começa a pegar a fumaça aí de com força Já é hora de colocar dentro do nosso forno Vamos levar Olha, eu tô de fumaça Vou colocar bem aqui na portinha Aí, olha só Aí ele vai tá saindo fumaça E agora ainda tá saindo fumaça lá na chaminé Agora é só fechar a porta e vamos esperar Nessa latinha aqui ela vai queimar por 3, 4 horas Mas eu vou queimar duas vezes De fumar, né? Então vou fechar aqui Porque a fumaça já tá saindo aqui na chaminé Vamos abrir pra ver como é que tá Ó, já tá bem fumaçado Vamos deixar aí Bom, agora enquanto esse quiche defuma Eu vou ali na horta Que nós vamos arrancar safrão e urucum ainda Vim trazer um pouco de urucum aqui dentro E a fumaça tá é boa, ó Vamos ver como é que tá aqui dentro Tá defumando, ó Ó, meus queijos já estão lindos Mas eu vou deixar mais Agora eu tô colocando fogo a segunda vez nessa latinha aqui Pra dar fumaça E vou deixar a noite inteira Mas eu acho que a trança já tá boa Deixa eu pegar ela aqui Peraí aqui, ó Olha Olha que linda Nossa, ficou linda, né? Lindíssima Olha aí Agora vamos degustar esta trança maravilhosa Pra não se cortar Uma amarela de açafrão Quarto não tem Vou pegar um aqui pra gente ver Olha Ficou um provolone assim Eu que na verdade eu queria que ele saísse parecido a uma flor mesmo Então deu certo Gente, esse aqui foi o resultado dos nossos provolones, ó Essa aqui ficou igual o formato de uma flor A intenção era essa, mentira E esses dois provolones redondos aqui, ó Agora é só esperar a nossa noite da massa pra gente poder usar esses provolones Que delícia Tá linda, não tá, mãe? Maravilhoso Obrigado, querida Então é isso Tchau, obrigado Tchau Tá focado? Aperta no meio assim Isso Você fala bom dia Não, não ficou focado? Tá indo já Tem nada, não Pra não edita Vai Fala bom dia Pronto Gente C'era essa bagunça aqui pra ficar mais auspiciosa